Então, a primeira coisa, o que significa esse termo 3 contra 2? Exatamente escrito dessa maneira. 3 contra 2. Então, esse 3 é a estrutura que está sobreposta, e o 2 é a estrutura da base. Então, como é que eu resolvo essa sobreposição polirrítmica? O okazaki, qual é a diferença desse para o okazaki? O okazaki te propõe uma referência visual. Eu não tenho referência visual, mas o resultado é o mesmo. Então, qual é a proposição do okazaki? Referência visual para um resultado sonoro-rítmico. Qual é o que eu estou propondo aqui? Uma referência rítmica, assimétrica, para você chegar em uma outra coisa. Percebe? Tudo vai chegar em alguma coisa para a resolução prática. Entendam sempre? Eu estou falando isso. Vai ser difícil. Nunca disse que vai ser fácil. Eu disse que era possível de ser compreendido. Você tem uma técnica, você tem uma estratégia, mas que você precisa praticar. Eu sempre falei isso, tem que praticar. Se não praticar, cara, você pode entender, vai ser muito bonito, mas não vai resolver nada. Estou praticando o 3 contra 2, alternando com o 2 contra 3. Então, vamos lá? Ó. Taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-t Taca, 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 t mais normal que vem de todo mundo, que tem a rítmica divisiva ainda como a única referência. Nunca confronte um método ao outro. Se um método não responde ou não completa a resposta, tenta completar com o outro. Se um te traz uma experiência de uma percepção, veja a experiência do outro, mas não confronte um ao outro, a não ser que a coisa esteja errada. Se estiver errada, não vale nem a pena praticar, você não vai praticar uma coisa que está errada. 2 contra 3. Esses números aqui, na verdade, são as possibilidades internas do 4. Façam como vocês quiserem. 3, 2, 2, 3 já são meus. Pô, parabéns, bicho. No curso de polirritmia, eu faço vários. Tem um módulo, mas é gigante o módulo de desdobramento. Eu faço vários, vai desdobrando com várias combinações e aí eu trago exercícios técnicos de escala, trago exercícios de improvisação, toco tudo, mostro tudo. Impressionante. É muita coisa, porque isso aqui é um, isso aqui é enorme, isso aqui não para. Isso aqui depois é que te leva para uma modulação métrica e tal e coisa. Um passo de cada vez, envelopando cada um de cada vez, fazendo isso em qualquer lugar, experimentando isso com música, até isso ficar natural. E cada um deles soa diferente. A acentuação interna soa diferente. Então, a gente se vê amanhã às 13h59.